Olá, o cacto é uma planta símbolo do México, está presente na vida das pessoas de diversas maneiras. Por isso, dois jovens inovadores decidiram dar mais utilidades a essa planta e inventaram a primeira pele orgânica feita com o cacto. O tecido, que não tem nada de origem animal, é produzido a partir de uma mistura do cacto e do algodão. O material é bem resistente e sua durabilidade é de até 10 anos. Além disso, pode ser usado para múltiplas finalidades, como móveis estofados. Então, um vestido, uma bolsa, uma pulseira de relógio, carteira, enfim, qualquer pele de couro pode ser substituída pela orgânica. E a ideia é exatamente essa, apoiar o ecossistema. Além dos benefícios econômicos e ambientais, a invenção ainda contribui socialmente, já que os agricultores mexicanos podem ter mais trabalho e renda. Esforços físicos vigorosos provocam um desarranjo no funcionamento das nossas células. Prova disso é que os atletas têm mais infecções respiratórias do que os amadores. Mas então, como fechar a porta de entrada para os micro-organismos? Tentistas australianos apostam no consumo de alimentos ricos em carboidratos, não só durante, como também após a sessão da correria. É que esse nutriente estabiliza a glicemia. Por isso, ele deixa o sistema imunológico menos estressado. De 30 a 60 gramas a cada hora de suor dão conta do recado. O que significa que apenas uma banana já oferece todo o carboidrato que você precisa para preservar a integridade do organismo. Em tempos em que as demandas do dia a dia podem trazer atribulações e estresse, vem da natureza um santo remédio para nos acalmar. Essa medicação natural é a melissa, mais popularmente conhecida como erva-cidreira. Essa planta pertence à família da menta e do boldo, mas suas folhas são maiores e mais claras que a do parente hortelã. Seus aspectos mais marcantes são o gosto e o aroma limonado. Desde a antiguidade, a melissa é usada pelos seus poderes terapêuticos. Foram os árabes que começaram a incluir a cidreira em seus tratamentos medicinais no século X. Esta herbácea é muito utilizada na fitoterapia e na aromoterapia devido aos seus recursos calmante e analgésico. Com tantos predicados e poderes curativos, que tal ter a cidreira em casa? Além de fazer o seu chavinho, a planta ainda vai embelezar e performar o seu jardim. Eu sou Laura Campos e essas foram as notícias do Agro Boletim de hoje. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto